Galera, ó, Vera Fischer saindo agora do restaurante Tá acompanhada de uma amiga Tá botando a máscara pra poder sair do restaurante, tá corretíssima Tem que andar de máscara, galera Aí, atriz Vera Fischer Tá lá Oi, Vera, tudo bem? Tudo bem Saúde pra você Olha lá, galera, Vera Fischer ir embora É isso aí, galera Vamos que vamos Fui